Mas já apresentando quem tá com a gente de novo, ela que é nutricionista, Edivânia Soares, bem-vinda. Tudo bom? Muito prazer recebê-la. Pra falar de um assunto super importante, a gente vai tocando a vida e vai deixando as coisas acontecerem, quando muitas vezes a gente poderia dar uma atenção maior pra algumas delas e evitar que coisas até fatais possam acontecer, né? Quando a gente fala de inverno e de coração, a gente tá falando um pouquinho desse perigo, né? Não é mito? Não, não é mito porque no frio, no inverno, tem uma vasoconstrição. Então você diminui o fluxo sanguíneo, né? Então como que tá essa alimentação pra gente poder corrigir aí a nossa saúde, né? E eu falo, saúde tem que ser uma prioridade. Então tem que ter boas escolhas também, né, Carol? Tá aí. Vamos ouvir as palavras. E eu vou falar uma coisa pra vocês. Isso aqui não é só em humanos, não. Que eu perdi o meu fredinho essa semana, que tinha problemas cardíacos, cardiovasculares, na segunda-feira. E foi uma parada respiratória, enfim, ligada à questão do coração. Então, gente, realmente é real. Eu fiquei pensando nisso. O assunto, quando eu tava ali estudando e tudo mais, eu falei, puxa vida. É. Né? Então vamos ter atenção. Mas antes a gente vai ouvir as palavras dele, que é cardiologista, doutor João Vicente da Silveira. Olha lá. Meu nome é João Vicente. Eu sou médico cardiologista. No inverno, com a queda brusca da temperatura, o nosso organismo sofre consequências da diminuição da temperatura. E como mecanismo de compensação para elevar a temperatura corporal, as artérias do nosso organismo, elas sofrem o que a gente chama de contração. O que é isso? É a diminuição do diâmetro das artérias. Essa diminuição do diâmetro das artérias faz com que ocorra um aumento da temperatura corporal. E com isso, diminui os riscos de complicações. Por exemplo, as artérias, quando elas estão entupidas, fechadas, obstruídas, mesmo as artérias que irrigam o coração, as chamadas artérias coronárias, elas podem sofrer uma obstrução aguda do fluxo do sangue. E isso leva ao infarto agudo do miocárdio, que pode levar consequências graves, inclusive até a morte. E neste momento da temperatura baixa e o organismo sofrendo consequências dessa temperatura baixa, ele aumenta a sua chance também de desenvolver o que a gente chama de acidente vascular cerebral, o AVC. E como mecanismo para evitarmos essas complicações, é necessário estar sempre bem aquecido com uma roupa que evite o frio, que proteja você do frio. E passar no seu médico cardiologista, no seu médico clínico, para fazer uma avaliação precisa da sua pressão arterial, dos seus níveis do colesterol, dos seus níveis de triglicérides, de açúcar no sangue. Porque são fatores de risco que ajudam a desenvolver doenças no coração, que elas são muito prevalentes no inverno. Muito obrigado. Obrigada, doutor. Eu vou deixar o contato dele, que é cardiologista, doutor João Vicente da Silveira, doutor abreviado joaovicente.med.br, para quem quiser também procurar pelo trabalho dele. Agora a gente vai falar desses hábitos aí, né? Antes de entrar com a pauta, a gente estava até comentando, muito difícil hoje encontrar uma casa que não tenha nenhum desses itens. A gente acaba e até, você comentou, né? É um hábito que vem desde sempre, né? Enfim, os pais consumindo, aí a criança consome, aquilo. Fala, não, é só hoje, mas às vezes ele vira só hoje e amanhã. E vira um hábito, né? Difícil. E aí o hoje, o hoje, o hoje, tipo, o eventual que se torna um hábito. E isso é muito complicado. E quando a gente pensa em escolhas, a gente está tomando decisão que é para o nosso corpo como um todo, para funcionar bem, ter energia, ter vitalidade, sabe? E fazer exercício, enfim. Então, nessas escolhas, eu acho assim que são decisórias. Tanto na nossa infância, que os pais acabam escolhendo isso para os filhos, né? Mas, por um outro lado, o que acontece? Existe a alimentação, que ela é social. Então, também, não tem uma privação, né? Você está ali com uns amiguinhos. Ai, tem uma batata frita. Eu tenho que consumir, né? Mas isso tem que ser de vez em quando, e o de vez em quando não pode tornar um hábito. Por isso que tem os alimentos bons, né? E, assim, tipo, valorizar. Então, quando você for consumir, você sabe que não é tão bom, mas que é esporádico, você dá um valor para aquilo, porque você sabe que amanhã não vai ser igual. Então, você vai ter mais um tempo até. Então, eu acho que assim também ainda contempla uma questão até emocional da história. Conta um pouquinho, então, do problema desse grupo. Porque você estava comentando durante o intervalo, esse aqui lá tem o nomezinho dele, vocês já sabem qual é, né? Não preciso falar. Doutora comentou que se botar no coisa, ele explode de tanta gordura. Se botar na frigideira. Não, ele fica com foguinho. Você coloca o... liga o fogo nele, por conta da gordura, ele faz a chama. Ele faz a chama? Faz a chama. Ah, entendi. Ele, tipo, alimenta... Pela quantidade de gordura. Enquanto não acabar, né? Ele não torrar, ele fica ali pegando fogo, diferente de outros alimentos, que por conta da umidade, ele acaba secando, né? Ele é um pouquinho diferente. Não, eu acho que você trouxe e conseguiu trazer os piores mesmo, assim, bem clássico dos piores, né? Porque é o prático, na verdade, né? É. Quando a gente pensa, vai, numa praticidade, uma refeição congelada. Então, é importante olhar o rótulo nutricional. Esse rótulo a gente precisa observar. Então, qual a quantidade de gordura que tem nesse alimento? E quando a gente pensa até nesse grupo, ele tá muito associado à gordura com sal. Então, tudo que tiver gordura, confere mais sabor ao alimento. Tá. Então, a gente cria uma memória desse alimento, você entendeu? Então, assim, se for uma gordura com doce, a gente vai ter mais aquela memória pro doce. Entendi. Uma gordura com salgado, a gente tem isso. E na ponta da língua, a gente sente o sabor do doce. Então, se é um doce, tipo, com mais gordura, a gente fica com aquela memória. Por isso que vicia. Por isso que vicia. E aí, quando vem um pouquinho pelas laterais, você tem o sal, que é o segundo sabor que a gente acaba sentindo. E a gordura, ela fica com isso na boca. Né? Essa gordura fica muito mais tempo na boca. Então, assim, junto com o sal, te dá aquela memória que a gente precisa. E dá o super prazer de, nossa, que delícia. Exatamente. Que delícia. E não é assim, né? Que a gente tem que pensar. É uma delícia naquele momento, mas o quanto isso reflete. Eu falo que tudo são dois pesos e duas medidas. Se você consome isso, então, às vezes, os embutidos. Tem muita gente que consome e tem dor de estômago depois, tem muita azia. E eu falo, qual que é a vantagem? É você consumir esse alimento nesse momento, esse prazer ou a sensação de dor e desconforto depois. Então, olhar muito isso. Às vezes, a gente consome aquele alimento naquele determinado momento. Te dá um prazer imenso, mas e depois? Como que fica? E a frequência também muda muito, né? Então, quando a gente tá falando até de coração, já que a gente começou por esse grupo, o grande problema que você destacaria, a gente tá falando de conservantes, eles também podem ser perigosos? Sim, com certeza. Então, todo conservante, ele, pro nosso corpo, ele também vai conservar essa gordura interna. E aí, ele vai inflamar. E a inflamação faz a multiplicação de células de gordura. Então, assim, aumenta o peso? Sim, pela questão do sódio, pela questão da retenção, mas por um processo inflamatório, que o corpo, querendo ou não, ele entra em desequilíbrio. Inflamou, aumenta a célula de gordura. Exato. Exato. Ou ela incha, ou ela aumenta o seu número. Exatamente. Existe a multiplicação. Então, assim, não tem outra conversa. Um mais uma, dois, é isso. É isso. É isso. É matemático. Exato. Agora, você destacaria também gorduras, aqui a gente tá falando de um grupo de gordura que o nosso corpo não reconhece, que são as trans. Essas são as mais perigosas? Isso, porque o seu corpo não vai conseguir fazer a digestão. Quando a gente pensa em gorduras que são naturais, que a natureza acaba, né, produzindo isso, o seu corpo tem uma digestão melhor. Tá. E ele vai aumentar a gordura boa do nosso corpo. Mas a gordura que é sintetizada, que é industrializada, isso não tem como. Tá aí, gente. Então, quem quiser, manda perguntinha no arroba vocêbonita.tv. Vamos passar pro outro grupo melhor. A gente dá bastante atenção. Mas antes, vou lá e já volto. Vou dar um tempo pra vocês mandarem perguntinhas. Já tem? Quem escreveu pra gente na tela? Olha lá. Obrigada, Gustavo, querido. Para que não seja preciso suplementar, quais os alimentos ricos, então, na coenzima Q10? Gustavo é da área, mas ele também assiste muito vocêbonita. Sempre vem com perguntas aí bem pertinentes. Daqui a pouquinho a gente responde. Seguinte, deixamos uma perguntinha aí do Gustavo a respeito de coenzima Q10. Primeiro vou perguntar, então. Vamos explicar por que seria bacana, né? E vamos falar dos alimentos. É uma ótima pergunta do Gustavo e foi até meu posto de terça-feira. Eu falo que é o meu suplemento queridíssimo. Porque ele é o primeiro antioxidante que entra dentro da cadeia respiratória. E fora isso, ele vai melhorar tanto a saúde cardiovascular quanto o pulmonar também. Previne o envelhecimento, melhora a pele, dá mais energia, melhora a performance. Então, assim, ele é essencial. Mas tem que suplementar ou a gente consegue? Não, quando a gente tem uma boa alimentação, isso a gente consegue pela alimentação. Então, o espinafre tem bastante, fontes de vitamina E. Então, assim, as castanhas, gergelim, feijão azul, grão de bico. Mas tem que preparar um alimento mais saudável, né? Para poder consumir. Então, nesse grupo a gente encontra. Consegue. E até mesmo, assim, esse é o mundo perfeito. E isso vai existir. E também existem alternativas para a gente poder melhorar isso aqui também, né? Então, a gente... Sim, não precisa, por exemplo, aqui você colocou aquele instantâneo, né? Sim, a gente... Porque ele é pré-frito, mas dá para ser uma outra massa. Não vai deixar de comer um macarrão gostoso. Exato. A gente faz uma preparação de uma massa. Então, assim, tem feijão com grão de... Ou tem massa com grão de bico, com feijão. Tem de arroz, até mesmo de trigo. Então, assim, a gente deixa ela mais saudável. E o que a gente coloca? Não precisa ser a gordura, né? Outras coisas. Agora, eu vou te fazer uma pergunta. Aqui você trouxe para ilustrar também o salmão, a sardinha e tal. Quando a gente fala do frango, dos ovos, das carnes vermelhas, como é que a gente distribui? Porque, embora a gente saiba que tem até mais gordura saturada, são gorduras que o nosso corpo reconhece. Então, hoje, o que você acredita que é saudável na distribuição dessas proteínas para quem consome proteína de origem animal? Então, você pode até consumir todos os dias. Mas tem que olhar a forma de preparo. Então, assim, como que é preparado esse alimento? Então, evitar a fritura, evitar os empanados, preparar sempre um cozido, assado ou grelhado. Entendi. Então, assim. Nada de gordura extra e nada de consumir a gordura, a capinha da gordura da carne, por exemplo. É só tirar esse excesso, olhar a forma de preparo e pronto. Você entendeu? As fibras que a gente acaba colocando, elas vão ajudando no processo da digestão também. E o nosso corpo precisa de gordura. É a partir da gordura que a gente vai mexer com os hormônios. Então, tem que ter. Então, tudo bem a gente comer dessa forma. Tem mais perguntinhas? Falça, daqui a pouquinho. Já, já no Arroba Você Bonita TV. Vamos, então, comentar uma questão importante também desta época do ano ligada ao coração. Atividade física. Temos que ter mais cuidado na prática da atividade física. Com certeza. E assim, a frequência, né? No frio, a gente não tem aquela disposição, aquela vitalidade para ir treinar. Então, a gente não vai estar motivado. Tem que estar disciplinado. É preciso treinar, é preciso ter disciplina e colocar aquilo como obrigação. Porque o difícil é ir. Mas quando está lá, né? Carol, é tão gostoso, né? Ou e depois não tem nada que seja tão recompensa, assim, do que o pós, né? Exato. Aquela energia gostosa. Por exemplo, a gente ouviu o cardiologista comentando que a gente precisa se aquecer. Então, ficar sentindo frio não é legal. Então, a gente tem que ir mais agasalhado mesmo e, aos poucos, a gente vai tirando quando vai esquentando o corpo. Efeito cebola, é isso. Efeito cebola. Se você tem a tolerância de começar com uma blusa mesmo e ficar com ela até o final, até pela troca de calor, é interessante você manter. Mas tem muita gente que tem aquele desconforto. Sim. E aí, não, né? Então, tira. Tira. É. E nunca saia sem o agasalho de novo. Volta com ele por conta da troca de temperatura também. Você tá com o corpo quente e o contato com o ar frio também, isso não é tão interessante. Não pode gelar. Não. Essa troca não. Até pelo sistema imune também. É verdade. Não, gente. Inverno é uma situação bem complicada. Porque tanta coisa que a gente tem que estar atento e tem dias muito frios e muita gente consegue treinar pelo horário de trabalho até. Só se for muito cedo ou no fim do dia, mais tarde, que já tá frio de novo. Exato. Então, estar aquecido é um negócio, eu acho que é uma grande chave do momento. Exato. São os dois extremos. E aí, uma estratégia. Usar o chá também, né? Ah, é? Pra poder manter a temperatura corpórea. Tá. Então, assim, ele vai ajudar a manter essa temperatura, só não adoça, né? Então, assim, e pronto. Até usar o chá como efeito termogênico. Um chá de canela, um chá de gengibre. Boa. Né? Que vai dando aquele pico. Antes da atividade. Antes da atividade. Muito bom. E depois tem que se hidratar, né? Porque a gente acaba suando bastante. E nessa época a gente desidrata mais, né? E a gente toma menos, consome menos líquido. É verdade. Então, assim, precisa sim priorizar a questão da hidratação, né? Aquela continha básica. Perguntinha do público, olha lá. Obrigada, Ângela. Um beijo. Não tem nada que a gente consuma junto com os alimentos ruins pra poder amenizar os riscos que eles nos trazem? Ótima pergunta da Ângela, né? Não existe fórmula mágica, na verdade. Ele vai ter um prejuízo, sim. Mas, assim, as fibras, elas acabam fazendo essa limpeza dentro do corpo. A hidratação é um outro processo que acaba fazendo também a eliminação das toxinas. Tá. Então, assim, são dois pontos. O interessante é mudar essas estratégias. Mas, assim, consumir o alimento errado na próxima refeição, como se nada tivesse acontecido. Volta a alimentação completamente natural. Só bom. Consuma fibras, frutas, os legumes, as verduras. Isso já vai ajudando o corpo também. E aumentar um pouquinho o gasto? Também. Na atividade. Não, isso ajuda. Mas, assim, no fim a gente é quase um urso, né? Come e dorme. Come e dorme. Então, assim, vão tentar alimentar de uma forma saudável. E olha que nós estamos com o inverno, assim, tá seco o tempo e tudo, que não é legal. Mas as manhãs estão tão lindas e o entardecer tá tão sublime que a gente não tá... Isso é verdade. Tem que aproveitar. Vai fazer atividade física ao ar livre. É. Que é contemplar essa... Nossa, hoje o parque tava um negócio de louco, assim. Mas é verdade. Até o clima, né? Eita, ontem o céu tava laranja. Olha pro céu, gente. Assim, eu acho que dá um... Ai, dá uma paz, né? Não arrepia, dá mesmo, né? Não é? Revigora. Revigora. Vai fazer atividade fora. Não precisa ir pra academia, não. Olha quantos parques a gente tem. Perguntinha, olha lá. Dá tempo, porque escreveu pra gente na tela. Obrigada, Sônia. Um beijo. Abacaxi é bom pro coração? Ótima pergunta da Sônia. Todas as frutas, elas vão ter um benefício pro coração, sim, por conta da fibra, né? Tá. Mas o abacaxi especial, ele vai melhorar mais a parte da digestão. Pro coração, são as frutas que têm a tintura, né? Então, assim, a uva, por conta do resveratrol, aquela ameixa vermelha. Porque ela tem a tocianina. Então, toda fruta que tiver tintura, então as frutas vermelhas, ela... A tintura natural, que eu falo, né? Dá coloração vermelhada, rocheada. Ela é melhor pro coração. Beterraba, pensamos nesse grupo todo. Então, também. A beterraba até melhora, porque ela ajuda na circulação sanguínea. Então, assim, até pra você usar um suco de beterraba pré-treino. Então, ela tem um efeito super bacana. Então, nessa época do ano, quem gosta da beterraba pode... Pode. Abusar de beterraba ali raladinha, né? Que fica também, dá aquele colorido na salada, que a salada... Não, e quem não gosta, pode até colocar no feijão, que você não muda, né? A aparência do feijão, a cor. Então, assim, dá pra consumir tranquilo. Muito bom. Temos mais uma da Tempo? Olha lá. Obrigada, Elcio. Um beijo. Pressão alta, de vez em quando, pode ser uma hipertensão e precisa tomar remédio? Então, Elcio, precisa avaliar essa parte da hipertensão. Porque ela pode ser pelo excesso de alimentos com sal. Excesso de alimentos com gordura. Só de cálcio, eles usam a mesma via de excreção. Então, às vezes, você consome pouca água, consome alimentos com muito sal, você tá... E o sal, ele usa o cálcio pra poder sair. O que que acontece? O cálcio melhora a parte de contração e relaxamento muscular. Você não tem o cálcio, pode aumentar a pressão. Então, precisa investigar. Cita três sintomas aí da pressão alta, só pra gente fechar, que eu tenho 50 segundas. É, assim, uma sensação ruim? Então, tem muita gente que tem aquela pressão na cabeça. Tá. Suor excessivo. Excessivo. E não só a dor de cabeça, mas tem tremores e sudorese também. Tremores e sudorese. Tá aí. Fechamos com chave de ouro. Vou deixar o contato pra vocês de Edivania Soares, que é nutricionista lá no Instagram. Vocês encontram o trabalho. Arroba NutriEdivaniaSoares, tudo junto. Arroba NutriEdivaniaSoares, tudo junto. Vocês já encontram o trabalho dela. Obrigada mais uma vez. E vamos cuidar, né, gente? Com o que a gente pode. A gente não controla tudo, mas a gente pode. Obrigada mais uma vez. A gente pode controlar o que é bom. E amanhã sextou. Ei, meninos. Oba. Tô te esperando no meio de meia. Muito bom, né? Amanhã o programa tá maravilhoso. Tô te esperando. Meio de meia. Beijo. Até lá.